A equipe da Rotam, com o apoio da P2 do 3º BPM, realizaram diligências no bairro Santa Terezinha após denúncias indicando a ocorrência de tráfico de drogas em uma residência. O fato acabou sendo constatado com a apreensão de um carro, dinheiro e 45 gramas de cocaína. No local, foram presos quatro suspeitos de estarem praticando a traficância de drogas. Foi feito um levantamento e monitoramento das nossas equipes. Onde foi averiguado em um certo momento que chegou um veículo e pegou uma droga. Aparentemente, pegou a droga com um dos moradores da residência. E na sequência foi abordado esse veículo pela nossa equipe da Rotam. Então, na abordagem foi localizada uma bucha grande de cocaína, uma bucha de 5 gramas. E deslocado até a residência, abordado o rapaz que teria feito essa venda. E na residência foi localizado o restante da droga, com o apoio do cão de faro Lexi. Então, foi localizado o restante da droga, num guarda-roupas. E mais essa quantia em dinheiro, aproximadamente 900 reais. Todos maiores. Então, foram caminhados os dois rapazes que estavam no veículo, que teriam comprado essa droga. E os dois moradores da residência, um casal. Então, foram caminhados os dois rapazes que estão no veículo.